Oh, vem Espírito Vem reinar em minha vida Oh, vem Espírito Dominar o meu viver Oh, vem Espírito Educar meu caminho é Oh, vem Espírito Santo de Deus Vem me abençoar Oh, vem Espírito Vem reinar em minha vida Oh, vem Espírito Dominar o meu viver Oh, vem Espírito Educar meu caminho é Oh, vem Espírito Espírito Santo de Deus Vem me abençoar Oh, vem Oh, Deus Vem me fazer sorrir Vem me fazer chorar Vem me fazer sentir A presença Do Seu Espírito Senhor Em mim Oh, vem Oh, Deus Vem me fazer sorrir Vem me fazer chorar Vem me fazer sentir A presença Do Seu Espírito Senhor Em mim Oh, vem Espírito Vem reinar em minha vida Oh, vem Espírito Dominar o meu viver Oh, vem Espírito Educar meu caminho é Oh, vem Espírito Santo de Deus Vem me abençoar Oh, vem Espírito Santo de Deus Oh, vem Espírito Santo de Deus A CIDADE NO BRASIL Obrigado.